Presidente do Partido do Congresso Nacional de Reconstrução de Timor, Xenar, Tecaira Lashanana, Guzmão Hateten, está a dar a razão de a diafale a eleição parlamentar. Bom jornalista, Sira Rafaim Hassou Romalo, o Presidente da República José Ramos Horta relaciona o assunto de realização a eleição parlamentar. Ex-Presidente da República, no primeiro-ministro, Nemos esclarece que o ciclo eleitoral eleição parlamentar tem que acontecer em maio em Rio de Janeiro, Ruanulo, Recintolo. O ciclo eleitoral de Lima-Lima em 2018, em maio, ciclo eleitoral, em maio de 2003, peguei errado eleição. A minha sede, dia 1, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 1, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 1, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, dia 1, dia 2, eu lhe darei. A minha sede, 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 dia 3, 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 eu lhe darei. A minha sede, dia 4, 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 eu lhe darei. Obrigado.